Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente, Evangelho de São Lucas, e nós já ouvimos esse Evangelho. É o momento que Jesus entra no templo e começa a expulsar todos o templo. Minha casa será casa de oração. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã, mais uma semana, 33ª, momento de refletirmos juntos o Evangelho que a Igreja nos apresenta. A gente não pode confundir a casa de Deus com aquilo que a gente bem quiser ou desejar. É preciso termos essa clareza. É templo? É casa de Deus? É preciso o silêncio interno, externo, para que a gente converse, para que a gente fale com o Senhor. É isso que Jesus está fazendo. Às vezes a gente pode frisar o nosso olhar somente nesse momento agressivo, e vamos colocar, entre aspas, de Jesus, Ele que faz um chicote e expulsa todos os vendedores e cambistas do templo, mas no fundo, no fundo, Jesus quer resgatar esse valor que deve haver mesmo. O templo é importante. A casa de Deus, a igreja, não é qualquer lugar onde a gente faz o que bem entender. Não. É o lugar de Deus. É a morada de Deus. Claro que todos aqueles que estavam ali, fariseus, doutores da lei, ficaram impressionados diante dessa atitude de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eles não sabiam o que fazer, porque Jesus fascinava as pessoas. O Evangelho de hoje traz essa palavra. Fascinava. A palavra de Deus, os gestos, tudo aquilo que Jesus vai fazendo, toca, fascina as pessoas. É por isso que uma multidão vai aderindo ao seu chamado. E aí não tem jeito. Tocado pelo amor e pelas atitudes do Senhor, só resta uma coisa. A gente entrar também no seguimento. A gente entrar e fazer e percorrer o mesmo caminho. Desça sobre vós a benção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.